Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian, dirigente do Templo de Umbanda Oxóssia, Manjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas, localizado aqui na cidade de São Paulo. E seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se é a tua primeira vez no canal, meu irmão, minha irmã, acabou de chegar, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal de Umbanda e Religiosidade. Espero, de fato, contribuir para aquilo que você está buscando e já te convido a, depois desse vídeo aqui, maratonar o nosso conteúdo. Tem vídeo pra caramba aqui no canal também. Clica aqui embaixo já, já se inscreve, dá aquela força, dá aquela moral pra gente. Ó, isso aqui é instintível. Já deixa o like na sequência, que é super importante. Se possível, comenta, nem que seja um ponto, uma vírgula, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um horário que você está vendo, um multissuporto. Coloca o que você quiser, mas comenta alguma coisa, é super importante essa interação conosco, tá? Depois que você se inscrever no canal, clica no sininho pra se notificar da cada vídeo que a gente suba. É super importante isso aqui pro nosso trabalho. Pois bem, aqui no Mostra Mais, no primeiro comentário fixado, todas as nossas redes sociais, formas de contato conosco, o endereço do terreiro e os dias de gira, tá tudo aqui, ó. Vai lá, depois desse vídeo. E te espero no terreiro também, toda sexta-feira. Estamos lá firmes e fortes, graças a Deus. Pois bem, eu recebi uma pergunta de uma irmã num vídeo passado nosso, né, em que, de uma forma muito respeitosa, muito gentil, ela perguntou acerca de uma pessoa que se dedica, que se entrega, que vive a espiritualidade de forma plena, consegue chegar do primeiro ao sétimo grau, dentro dos graus hierárquicos da escola de Caboclo Mirim, tá? Então, pra quem não sabe, o primeiro grau é o iniciante, o sétimo grau é o comandante-chefe de terreiro, seria o pai de santo, o sacerdote, o comando da casa. Se você, por acaso, não conhece os graus de Caboclo Mirim, que é a hierarquia que nós seguimos lá no nosso terreiro, escreve aqui embaixo que você não conhece e eu faço um vídeo explicando os graus que nós utilizamos dentro da escola de Caboclo Mirim, a escola da vida. Deixa aqui embaixo que a gente arruma. Pois bem, então eu resolvi, e não sei se alguém tem essa curiosidade, mas eu resolvi brevemente contar um pouco da minha história, como aconteceu comigo, como eu cheguei lá do começo ao grau de comando de um templo religioso. É importante, antes de eu contar a minha história, que você saiba que eu estou contando a minha história, minha, particular. Então, assim, não é uma regra o que eu vou falar, é o que aconteceu comigo, tá? Então, vamos lembrar que a Umbanda não é uma... religiões não são ciências exatas. Então, não é porque aconteceu comigo que vai, evidentemente, acontecer com você, tá? O importante é, não esteja fechado as experiências, as vivências, isso é super importante, tá? Então, vamos lá. Pra quem conhece aqui o canal há mais tempo, sabe que eu sou umbandista desde que eu nasci, né? Então, eu nasci e me criei num templo umbandista. A minha avó paterna, ela tinha terreiro. Quando eu nasci, aliás, o terreiro foi formalmente fundado em abril de 80 e eu nasci em setembro de 80, né? Antes, minha avó já tinha o terreiro, mas documentalmente falando, foi em abril de 80. Então, assim, as minhas experiências infantis são todas dentro do terreiro, né? Correndo, brincando, festa de Cosme, eu tenho N lembranças, flashes de eu correndo, de eu andando no meio do terreiro, os caboclos rodando e eu passando e indo ficar ali no meio das atabaques. Entre as duas atabaques tinha um banquinho e eu ficava ali sentado. E eu amava. Ficar ali, assistir. Eu amava tudo que envolvia o branco, as guias, o cheiro da defumação, o toque da tabaque, os cânticos, né? Os nossos pontos, o cheiro do charuto. Eu achava o máximo. Eu não sei explicar, tá? Pois bem, assim foi. Então, desde criança, mas isso tudo bem, não consideremos, né? Então, quando eu tinha uns 17 anos de idade, eu comecei a me desenvolver mediunicamente. O bom, velho, conhecido desenvolvimento mediúnico. Fui lá, comecei a desenvolver. Isso era o ano de 97, 1997, longínquo ano de 1997. Comecei a desenvolver e, em alguns meses de desenvolvimento, eu comecei a manifestar. Comecei, de fato, a incorporar. Isso aconteceu em julho de 98. Então, em julho de 98, eu comecei a manifestar as entidades que me acompanhavam. E, entre manifestar as entidades, nesse tempo todo, eu ajudava, tocando, cambonando, o que fosse preciso fazer, eu estava lá fazendo. Limpando o terreiro, ajudando em reforma, enfim. E, entre eu começar a incorporar, até as entidades transmitirem o nome e o ponto riscado, que é importantíssimo no nosso fundamento, foi de 98 a 2002. Foram quatro anos. Então, para que eu desse, de repente, o primeiro passo na espiritualidade, foram quatro anos de espera. E, no nosso fundamento, enquanto o caboclo, o preto e o velho não transmitissem os seus nomes e os seus pontos riscados, você não fazia mais absolutamente nada. Então, você não incorporava Exu, você não incorporava, muitas vezes, nenhuma outra linha. Você ficava ali. Caboclo, preto e o velho, caboclo, preto e o velho, só isso. E está bom demais. E não reclama. Está tudo bem. Pois bem. Em 2002, as entidades que me acompanham começaram a transmitir os seus nomes, os seus pontos riscados, que é a assinatura da entidade. Também, não vou entrar em mérito se na tua casa faz isso ou não faz isso, porque estou falando do meu fundamento, da minha casa. Beleza? Pois bem. Ou se é certo ou se é errado, estamos juntos, tá bom? Pois bem. Então, em 2002, a primeira entidade que me acompanha, que se manifestou e que transmitiu o seu nome em ponto riscado foi o Pai João, o preto e velho, que eu tenho muita honra de ser aparelho. E, na sequência, caboclo, sete encruzilhadas. Isso em 2002. Pois bem. Em 2004, eu comecei a receber as primeiras consagrações, digamos assim, porque eu comecei a fazer a minha avó. Para quem não sabe, ela foi coroada dentro dos padrões da coroa do primado do Brasil, da Tupã Oca, do Caboclo Arrancatouco. Então, quem é coroado por esse fundamento sabe, conhece. Minha avó foi coroada em 76, já por mãe iracema, pai Félix havia falecido há pouco, médium de Caboclo Arrancatouco. Então, foi mãe iracema, médium de Caboclo Folha Verde, quem coroou a minha avó em 76. Por sua vez, em 83, a minha avó participou do barco de formação sacerdotal da Federação Bandista do Grande ABC, ministrada brilhantemente até hoje por Pai Ronaldo Linares, que brinca gentilmente dizendo que ele já passou dos 80 e não foi de velocidade. Eu amo quando ele diz isso. Aliás, Pai Ronaldo, te amo, não tem outra expressão. Pois bem, então, em 83, minha avó se formou no curso de formação sacerdotal da Federação Bandista do Grande ABC. Então, a minha avó tinha esses dois fundamentos, a coroa do primado, pelo primado, e a formação sacerdotal pela Federação do Grande ABC. É importante eu te falar, parênteses, que curso de formação sacerdotal não forma sacerdote, tá bom? Então, em 2004, a minha avó começou a me transmitir as obrigações que ela havia recebido lá na década de 80. Então, eu fiz a obrigação a Oxalá, que é a primeira consagração a Oxalá. Na sequência, eu fiz a consagração a Cosme e Damião. Então, eu fiz essas duas, Oxalá e Cosme e Damião. E aí, em 2006, eu fiz o ritual da coroa. Então, aí eu fui coroado por Mãe Cima e Caboclo Sete Léguas, dono da coroa dela. Eles fizeram a coroa em mim, com algumas diferenças, pois Caboclo Sete Léguas fez algumas mudanças na forma ritualística da coroa. Está tudo bem. Enfim, então, eu tinha a consagração a Oxalá, a Cosme e a coroa. Isso em 2006. Em 2008, aconteceu aquilo que eu achava que era impossível acontecer. Em 2008, a minha mãe espiritual, a minha avó carnal, a minha dirigente, o meu norte religioso, Mãe Cima, médium de Caboclo Sete Léguas, desencarnou. E partiu para o plano astral seguir, continuar a sua missão agora do lado de lá. Eu me vi, de 2008 em diante, e eu recordo de uma conversa que eu tive à época, porque tem meu tio, tem minha tia, tem minha prima. Que eram os pais e mães pequenas da minha avó. Eu não era nada. Eu só estava ali e eu só queria ajudar. E está tudo certo. Porque para mim o importante era estar no terreiro. Eu lembro de falar que a gente devia, de repente, respeitar um luto e continuar os trabalhos. Mas eu era só um médium. Então, a decisão deles foi outra. Eu respeito do fundo do meu coração. E aí o terreiro fechou. O terreiro se viu fechado para trabalhos externos. E aí eu me vi sem chão. Então, eu fiquei algum tempo sem chão. De 2008 até 2011, aproximadamente, eu me vi sem ter para onde ir. E muitas vezes eu me chamava de um bandista não praticante. E aí, em alguns momentos, eu brincava que... Olha. Eu brincava que... Bom, enfim, eu brincava que era um bandista não praticante. E às vezes eu ia nas minhas coisas do terreiro. Eu pegava as caixas das minhas guias. E eu ficava olhando. E dava aquela saudade, aquele apertinho no peito. Pois bem, teve em algum momento, já em 2011, 2012, que eu sonhei... Olha só, a espiritualidade é perfeita. Eu sonhei com o Sr. Caboclo, que me acompanha, dono da minha coroa, Caboclo Sete Encruzilhadas. Com ele me falando. Meu filho, a Umbanda é maior que um terreiro. A Umbanda é maior que um terreiro. E é que eu pensei, eu acordei e falei... Olha, para variar, eles estão certos e eu estou errado. A Umbanda é maior que um terreiro. Então, assim, fechou... Um ponto de luz não está mais atendendo. Mas existem outros locais. Então, eu não vou brigar com as perfeitas. Já que aqui não tem como eu seguir, eu vou para outro lugar. Eu vou procurar onde eu possa me aprimorar. E foi aí que eu comecei a buscar. E eu descobri... Olha que interessante, né? Eu descobri que o primado do Brasil, a Tupã Oca do Caboclo Arrancatoco... O primado é a federação, a Tupã Oca é o terreiro da federação. A Tupã Oca do Caboclo Arrancatoco, onde minha avó havia sido coroada na década de 70, estava ali, próximo a mim, na Zona Leste de São Paulo. E eu não tive dúvidas. Na gira seguinte deles, eu fui. E eu comecei a frequentar ali a Tupã Oca na assistência. Eu ia, tomava um passe, ficava até falando de ir embora. Não me consultava, não nada. Eu lembro que eu chegava cedo. Eu saía do trabalho seis horas. A gira era às oito. Eu chegava lá, às vezes antes das sete, eu ficava sentadinho lendo. Eu comprava livros de um bando e eu ia lendo. E ia me aprofundando, enfim. E essa foi, por um período, a minha vida. Até que eu pedi para ingressar na corrente mediúnica. Segui todos os preceitos. Me identifiquei, obviamente, quem eu era. Neto de Mãe Cima. Enfim. Fui super bem recebido pelo comando da casa, que hoje é a quarta geração. Então, veja bem, o terreiro, ele está na sua quarta geração. Então, três dirigentes já partiram, já desencarnaram. Mas a casa está lá, hoje, sobre o comando brilhante de Mãe Cida. Que está lá tocando, Mãe Cida e Caboclo da Mangueira. Fui super bem recebido por ela, por todos os irmãos que me acolheram. E lá ingressei. Como eu já tinha algumas consagrações realizadas. E lá o que pesa é a coroa. Porque lá o ritual principal é a coroa. Eu ingressei já sendo o quarto grau. Então, eu entrei como Abaré Mirim. Que seria o quarto grau dos sete graus que nós temos. Porque Mãe Cida compreendeu. E acho que faz muito sentido que os graus anteriores eu já tinha pela própria vivência. Coroei em 2006. A gente estava falando de 2012. São seis anos depois de vivência, de terreiro, de experiência, enfim. Então, eu entrei como quarto grau. Eu entrei como Abaré Mirim. E lá fiquei. Lá dentro também, eu recebi a outra consagração para Abaré. E eu acho que eu era a Abaré da casa. Eu acho que eu estava no quinto grau. Quando um dia, isso em 2014, 2015. Numa gira de caboclos. E agora vem um detalhe importante. Nessa gira de caboclos. O senhor caboclo sete encruzilhadas. Chamou a senhora Tia Leã. Hoje, mãe pequena da nossa casa. Que já vestia o branco naquela época também. Já tinha ingressado na casa. Ele chama ela e diz. Do nada, numa quinta-feira, num dia de gira de caboclo. Porque lá segunda-feira é preto velho e quinta-feira é caboclo. Numa gira de caboclo, ele chamou ela e falou. Olha, a gente vai começar a estruturar, a preparar. Porque vocês vão ter que ter uma casa. Vocês vão ter que seguir uma missão sacerdotal. Vocês vão ter que continuar a caminhada de vocês. Comandando uma comunidade. É claro, pega todo mundo de surpresa. A gente sempre se assusta. É natural, é evidente. A gente sempre questiona a gente mesmo. Será que fui eu? Será que é a entidade? Meu Deus, será que eu estou passando na frente? Mas não. A espiritualidade sempre sabe o que fazer. Então, não se preocupe com relação a isso. Mas perceba que a missão sacerdotal é passada exclusivamente pelo astral. Nunca por aqui. Então, não é o curso que vai passar. Não é, ah, você se formou num curso. Agora você é sacerdote. Não, você não é. Você tem um curso de práticas sacerdotais. Isso não te transforma automaticamente num sacerdote. Tá bom? Então, e aí, para ser filho, para ser pai, você tem que obrigatoriamente ter sido filho. Tá bom? Não existe médium combustão espontânea. Pai de santo, combustão espontânea. Pois bem. Assim foi. Então, o caboclo falou. E a nossa vida seguiu no primado normalmente, por anos ainda. A gente sendo filho lá no primado. Caboclo, Sete Cruzilhadas, onda da minha coroa, costuma dizer que se eu não sei ser comandado, eu não saberei comandar. Então, já fica aí a dica para todo mundo. Dito isso, ao mesmo tempo, a Federação de Pai Ronaldo Linares, a Fuga ABC, abriu a turma para fazer mais um curso de formação sacerdotal. Aquele mesmo que minha avó havia feito na década de 80. E eu fui até eles, os procurei, também me identifiquei, quem eu era e tal. Enfim, aí eu pedi uma carta. Nessa época, eu lembro que eu falei com o meu tio, que era o pai pequeno do terreiro da minha avó, que estava fechado. Eu questionei se ele iria fazer, eventualmente, se ele tinha alguma pretensão de realizar o curso. Porque se ele fosse fazer as obrigações, eu faria com ele. Aí ele disse que não, está tudo ótimo, perfeito, está tudo tranquilo. E aí ele me deu uma carta do templo, informando que eu havia feito as obrigações de Oxalá e Cosme lá atrás. Eu entreguei essa carta na Federação do Grande ABC, da Fuga ABC. E aí eu fiz as outras obrigações com eles. Mas, nesse meu tempo, esqueci de falar, eu também fiz a mão de Exu, que é desse curso da Fuga ABC. Eu fiz com o pai Jacó, lá em Mongaguá. Aliás, meu primo, te amo e amo, Pai Sete Montanhas. Enfim, dono da coroa dele. E aí eu fiz o curso com o pessoal da Fuga ABC. E eu tive a honra de, na formatura desse curso, quando a gente recebeu o brajá de sacerdote, eu recebi o brajá das mãos de Pai Benedito, preto velho, manifestado em Pai Ronaldo Linares. E eu tenho uma foto do mesmo Pai Benedito, manifestado no mesmo Pai Ronaldo Linares, entregando o brajá de sacerdote para minha avó. Eu até tenho postado essas fotos no Instagram do Devanejo, que está aqui embaixo. Então, se puder, veja lá. Então, nesse ponto, eu tinha concluído isso em 2017. Eu já tinha concluído as consagrações todas lá da Federação Bandista do Grande ABC. Mas eu não me considerava sacerdote, porque afinal de contas, ainda, porque eu não tinha seguido ainda, não tinha aberto casa. Enfim, então eu era filho. E como sou o filho, não deixei de ser filho, porque hoje sou o pai. Então, eu tinha as consagrações da Federação do Grande ABC, já tinha a coroa, feita desde 2006. E nessa época, também em 2017, não, foi um pouquinho antes, 2015 mais ou menos, a gente, uma vez por mês, a gente ia no Santuário Nacional da Umbanda, lá na Estrada do Montanhão, em São Bernardo, em Santo André. E lá as entidades, e é só eu e a senhora Tia Leã, tá? Então, a gente ia, as entidades se manifestavam, e já iam passando como ia funcionar os nossos trabalhos, como seriam as nossas orientações, como seria... Enfim, toda a condução do nosso trabalho era ali que ela era passada. E tá perfeito. Então, a gente ia lá, a Silvana ia com um caderninho, ficava escrevendo pra caramba, quase um livro aí. Como é que iam ser? Então, vinha Caboclo, Preto Velho, às vezes vinha Exu, falava, orientava de alguma forma, aproveitava, fazia uma... A senhora Tia Leã tava desenvolvendo naquela época, fazia um desenvolvimento pra ela ali. Então, éramos só os dois. Por muito tempo foi assim. Óbvio, todos esses movimentos, é importante que você saiba, meu irmão, minha irmã, todos esses movimentos foram com ciência e concordância de Mãe Cida, minha mãe espiritual. Então, Mãe Cida, pedi permissão pra senhora, vou fazer o curso, gostaria de fazer o curso. Então, tudo foi com a permissão, nada foi escondido por baixo do pano. Isso não é legal. Quando começa errado, termina errado. Então, vamos fazer a coisa bem feitinha. Se eu tive cara de pedir pra entrar, deixa eu... Vamos conversar às claras. Então, sempre foi muito respeitoso a condução da vida, nesse sentido. Pois bem, e quando foi mais ou menos em 2000, final de 2017, começo de 2018, chegou a hora, então, naquele momento, eu pedi licença do primado. Ah, nesse momento, eu tinha somente até o sexto grau. Eu era a bareguaçu da casa, ou subcomandante-chefe de terreiro. Eu tinha o sexto grau dentro da Tupão Oca do Caboclo Arrancatoco. Então, veja, mesmo coroado, com o curso, com o que você imaginar, eu tinha só o quinto grau, passei pra ter o sexto grau. E, nesse momento, que tá certo, tá? Nesse momento, eu pedi licença da casa, me afastei da casa pra tocar os nossos trabalhos. Então, nesse momento, nosso terreiro, ele era lá no santuário, a gente não tinha um local físico, né? E lá, nós íamos. Aí, o Caboclo permitiu que a gente convidasse as pessoas, que a gente anunciasse. Pra minha grata surpresa, já na primeira gira que a gente anunciou o que ia fazer, e lá no santuário, num domingo de manhã, encheu de gente, o que foi, pra mim, maravilhoso, né? E lá, se iniciou os nossos trabalhos, a condução do terreiro como nós temos hoje. E aí, já com a egrégora formada, né? A gente combinou com a... Eu alinhei com a amanhecida, né? Pra fazer o juramento de sétimo grau de Moro Bixaba, de comandante-chefe de terreiro. E o fiz em 2018, né? Esse juramento, ele é feito numa... numa gira de comandantes, né? Então, são todos, já que tem o grau de comando, que estão na gira pra que você faça esse juramento de sétimo grau e vire, então, comandante-chefe de terreiro. Então, a história, basicamente, é essa. Foram praticamente 38 anos entre o início da Umbanda e até a gente pegar e ter o grau de comandante-chefe de terreiro. É importante eu falar que, assim, eu fiz curso, me preparei, estudei, mas talvez o que mais tenha me dado preparo e condições de assumir o comando, a direção de um trabalho religioso, foi a vivência de terreiro. E esse é o segredo. É a vivência de terreiro. É ficar ali, do lado do caboclo, ali ajoelhadinho, do lado do preto velho, próximo do Exu, vendo o que ele está fazendo, auxiliando, pegando vela. Pode parecer pra você, meu irmão, que está começando agora e tem aquela sede de saber que é bobagem que eu vou falar, mas limpando o terreiro. Aqui pode, aqui não pode, faz isso, faz aquilo. Tudo isso faz parte da tua construção enquanto médium. se permita viver isso. Se entregue a isso, pois isso é lindo. Isso vai fazer de você uma pessoa melhor. E eu acredito muito que é isso que você almeja. Você vai poder auxiliar os outros. Se auxiliar os outros, não importa o teu grau, não importa o que você faz. Mas essa vivência, essa bagagem de terreiro, me proporcionou fazer, eventualmente, toda essa caminhada e que culminou com o juramento de sétimo grau de sacerdote para assumir o comando de uma egrégora, de uma comunidade religiosa e termos hoje o nosso templo sob nossa batuta minúscula, material e enorme, espiritual, pois é eles que comandam. A casa não é minha, a casa é da Umbanda. Então, tudo isso, meu irmão, minha irmã, para te falar o seguinte, por mais que você, por mais que você, pessoa física, tenha a pretensão de ter um terreiro eventualmente, deixa que se essa missão for de fato sua, em algum momento a espiritualidade vai te colocar nesse caminho. Não se preocupe e não tenha pressa. Se demorar um, cinco, dez, quinze anos, não tenha pressa. Sabe por quê? Se você tiver pressa, o tempo vai passar do mesmo jeito e não vai se importar com a sua pressa. Então, se permita vivenciar, curta cada momentinho do terreiro, da tua vivência, da tua caminhada, dos teus passos. Pergunte para o teu dirigente, para a tua dirigente, aprenda com eles, respeite o fundamento deles, mesmo que talvez alguma coisa comece a distoar da tua concordância, a respeite, você está pisando lá na casa deles. Isso é o primordial de tudo. Por fim, nós tivemos, a relação sempre foi tão boa entre nós, entre o primado, entre os outros irmãos, que no último domingo, agora, em abril de 2022, no começo, de abril, dia 3 de abril, nós tivemos a 52ª festa em homenagem ao Xóssi e a Caboclo Arrancatoco, que ocorreu aqui no ginásio da Mó, que nós estávamos lá presentes, tomando a bênção, graças a Deus, de Mãe Cida, de Caboclo da Mangueira. É uma honra participar e congregar e confraternizar junto com outros irmãos da Umbanda e os seus terreiros. Então, acho que é, um resuminho da minha história é esse. Então, veja, do 4º grau, talvez, quando eu entrei no primado até o 7º grau, foram aí, pelo menos, uns 5 anos de vivência. Então, vamos ingressar, vamos viver, vamos não ter pressa de nada e deixar que o tempo se incumbe de nos mostrar as coisas. Enfim, o que você achou? Está aqui até agora? Já deixou o like? Deixa um comentário aqui para mim, é que é super importante na nossa caminhada. Ah, uma coisa que é fundamental te falar, Mãe Cima desencarnou em 2008 e hoje ela é lembrada, ela e toda a espiritualidade que a amparava são lembrados em todas as nossas giras. Nós respeitamos a ancestralidade. Então, quando eu falo de Mãe Cima, de Caboclo, Sete Léguas, de Vó Carmela, de Eixu do Lodo, os guias que acompanhavam a minha avó, eles sempre são citados como os donos da nossa egrégora, porque eles são o nosso norte, eles são a nossa raiz e serão sempre louvados, porque o mínimo que a gente faz é lembrar de quem veio antes. Eram esses os meus comentários para o dia de hoje. A minha gratidão, o meu axé, o meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.